Fala galera da GameHall, na segunda-feira nós postamos um vídeo aqui no canal onde listamos 5 jogos que tem uma protagonista mulher, portanto chegou a hora de fazer a parte 2 daquele vídeo, então já se acomoda aí e vamos começar. Ellie, The Last of Us. E esse momento chega, demora um pouco, mas chega. Jill Valentine, Resident Evil. Uma das personagens mais marcantes da franquia, Jill já sofreu uma lavagem cerebral e já quase matou Chris, porém ela estava fora de si né. Jill foi essencial para a criação de novas personagens femininas que vieram posteriormente na franquia, por esses e outros motivos a personagem merece entrar nessa lista. Boss, Metal Gear Solid. Uma das personagens mais icônicas da saga, Boss já liderou uma tropa de batalha enquanto estava grávida, fora que durante a história ela carrega uma característica de bem e mal, que deixa tudo mais interessante. Fãs de Metal Gear sabem do que eu tô falando. Zelda, The Legend of Zelda. O que falar, não é mesmo? Zelda até assumiu o papel de protagonista em Ocarina of Time, na pele de Sheik, provando a todos que ela nem sempre é a princesa em perigo. Hashtag Grow Power. Samus Aron, Metroid. Eu fiz uma menção honrosa a ela no vídeo passado, quem pegou pegou, quem não pegou tá sabendo agora. O engraçado foi que na época todos foram pegos de surpresa, pois só era revelada a identidade da Samus no final de Metroid. Aron foi treinada desde pequena para se tornar uma grande guerreira. Seu traje é uma armadura alienígena que, por sinal, é responsável por manter o mistério da identidade da personagem até o fim do jogo. Enfim, Samus ganhou seu lugar nesta lista. Então é isso galera, faltou alguma? Comente abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.